Nossa senhora que é irmã! Música 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 Dá uma zeimada Música Música Apoia que bagulho A minha luta de boa Não tranquilo Sim, apoia mas Isso Música 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 Puta que parede! Vai, Jean! Vai, Jean! É pra frente? Não! Dizem que pelo menos um pouco! Tem documento na roupa? Se não tiver documento, tudo bem! Ai, caralho! Daqui a pouco ele perdi o recorde! Não vai dar certo! Não vai dar certo! Não vai dar certo, velho! Foda-se agora! Sai, caralho! Olhou o caufinho e deixa o resto! Não vai dar certo! Foda-se da ela, velho! Não caiu isso! Você molhou o caufinho? Então deixa o porquinho molhar o restante! Não vai dar certo! Não vai dar certo, velho! Não, não, não! Não vai dar certo! 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 Vai pra trás! Vai pra trás! Vai pra trás! Cada um no seu quadrado! Abre! Abre! Cada um no seu quadrado! Vai no ritmo! Desça! Desça! Não caiu? Ah, Jean, vocês estavam indo morrer, hein, meu! É virginidade ainda, né? Você tava indo mó bem, cara! Tá bem cheio de água! A bagulha já vai ser aqui! É que é tanto segundo que ele caiu! Vocês dão risada, né? Vocês dão risada! Andou bem! Não tá! Prontinho! Agora tem que pegar aquele bagulho lá e tirar água dele que é instrumentado!